Oi, nível 2, tudo bem? Hoje a profe veio aqui para um novo desafio das cores. Vocês receberam no envelope que a mamãe e o papai foram buscar na escola, uma aquarela de cores, né? Com prendedores, também coloridos. Nós temos aqui o vermelho, o verde, o azul e o amarelo. E nos nossos prendedores, a gente também tem as cores. O verde, o vermelho, o azul e o amarelo. Cada prendedor tem o seu lugar certo aqui na nossa aquarela. E juntos, a gente vai tentar colocá-los no seu lugar. Como que a gente faz para abrir o prendedor? Agora, a gente vai apertar deste ladinho aqui, onde não tem a cor, com a pontinha dos dedinhos. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Combinado? Pega o prendedor aí e vamos tentar juntos. Vamos lá? Abriu, fechou. Esse movimento de pinça, para a gente trabalhar a nossa motricidade fina. Ó, abriu, fechou. Abriu, fechou. E assim, a gente vai descobrir que cor é esse meu prendedor. Esse que eu tenho aqui é o verde. E eu vou procurar a cor verde aqui na minha aquarela, para eu colocar o meu prendedor. Ó, abriu e encaixou. Agora, vou pegar outro prendedor. Abriu, fechou. Abriu, fechou. E vou encaixar lá no vermelho. Já encaixei o vermelho e o verde. Agora, vou escolher outra cor. Vou pegar o amarelo. Abriu, fechou. Abriu, fechou. E vou procurar aonde está o amarelo. Vou encaixar aqui no amarelo. Muito bem, profialine. E o último prendedor é o azul. Vamos abrir e fechar. Abrir e fechar. E vamos encaixar aqui no último, que é o azul. Ó, aqui no azul. E está pronto o nosso jogo das cores. Nosso jogo da aquarela. Agora, vocês vão fazer o jogo de vocês. Aí, na casinha de vocês. Tá legal? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.